O Conselho Federal de Medicina, que é o que dá a palavra final sobre o que pode e o que não pode ser feito em termos de tratamentos médicos no Brasil, ampliou os critérios para que você possa realizar a sua cirurgia bariátrica, também conhecida como cirurgia de redução do estômago. Antes, quem queria fazer cirurgia devia ter um MC, que é o índice de massa corporal, acima de 40. Agora, basta ser acima de 35, diminuiu um pouco. Eles ampliaram também a lista de doenças que são associadas à obesidade. E o novo texto aponta 21 doenças associadas à obesidade, que pode levar a uma indicação de que você possa fazer uma cirurgia, desde que você tenha o MC acima de 35 e também outros fatores, como depressão, disfunção erétil, hênia de disco, asma grave e não controlada. Essa nova resolução também tornou experimental a cirurgia em menores de 16 anos. Ou seja, eles só poderão ser operados em protocolos de pesquisa, devidamente autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Esse é um assunto que envolve redução de estômago. Quando se fala, quero emagrecer, já tentei de tudo, aí a pessoa vai atrás de reduzir o estômago. Acho válido para vários casos, sabe, doutor Clóvis? Tudo bom, querido? Tem muita gente que tem problemas seríssimos com a obesidade e realmente não conseguem emagrecer e a cirurgia bariátrica realmente se torna o principal ajudante. Boa tarde, é um prazer estar de novo aqui falando com você. E realmente é uma alternativa bastante importante para aquelas pessoas que têm grande dificuldade, às vezes não responderam muito bem a questão de dietas, atividade física, tem outras patologias associadas, então a gente tem visto que tem sido de grande utilidade mesmo. O SUS, ele oferece cirurgia de graça? Sim, o SUS oferece, aqui em Londrina é feito, não sei exatamente a estatística, porém, mas várias cirurgias mensais são realizadas pelo SUS, né? Inclusive lá na nossa clínica, um dos médicos de lá é um dos responsáveis aqui em Londrina para isso. Eu participo a nível de endoscopia dos pacientes bariátricos, que eu acabo fazendo lá pela Santa Casa, mas são várias cirurgias que são feitas, sim. Agora, de várias cirurgias tem várias técnicas também, né? Sim. De cirurgia. Então, na verdade, classicamente a gente tem uma cirurgia que é a de redução de estômago, que é o que todos conhecem, se for com outros médicos, enfim. Mas existem várias outras técnicas que são alternativas, que podem trazer soluções interessantes, sem ser tão agressivas, né? É. Olha, a gente vai mostrar um vídeo aqui, e o Dr. Clóvis, a gente vai comentar em cima desse vídeo, para ver que técnica que é essa para reduzir o estômago e conseguir o emagrecimento dessa forma. Sim. Então, vamos lá, doutora, explica para nós. Então, aqui é... Já está rodando o vídeo? Não. Isso aqui é a visão nossa interna. É, estômago, fígado, intestino grosso, intestino delgado. Então, a sequência normal vai ser do esôfago, estômago e para o intestino delgado, depois o intestino grosso. Certo. Então, na cirurgia, é feita justamente a ressecção, retirada desse segmento, e esse segmento do estômago vai ficar à parte. Mas fica lá dentro? Fica lá dentro, ele não é retirado. Aí pega-se essa sequência, essa região do intestino, é a anastomosada aqui e outra parte desse intestino aqui. Então, o que vai acontecer? O fluxo do alimento vai descer, vai direto para o intestino delgado e vem para cá. As enzimas, as substâncias produzidas pelo estômago vão descendo por essa outra via, que se encontram nesse ponto. E essa parte aqui, ficou inativa? É o que a gente chama de estômago excluso, ele vai ficar à parte. Mas ele não vai morrer lá dentro da barriga da gente, não? Então, ele vai reduzir um pouquinho a função de produção ácida, porém, nessa região a gente vai ter produção de enzimas, várias substâncias que são necessárias à digestão. Então, o fato de não retirarmos o estômago, preserva um pouquinho da função metabólica dela. Mas olha só, antigamente cabia tudo isso aqui de comida? Sim. Agora cabe só isso aqui? Na verdade, é só esse espacinho, porque o estômago, ele é responsável pela mistura do alimento. Uma vez que ele é retirado, aquilo que cabe aqui, não chega a 200 ml, um copo americano. Nossa, é muito pouco. Então, é o que a pessoa, ela se alimenta e gradativamente vai descendo para o intestino delgado. Então, só cabe 200 ml de uma única vez para uma alimentação. Exatamente. Por isso mesmo que existe essa função de saciedade, que é o que faz muitas vezes a pessoa perder peso. Só que nessa cirurgia, além disso, já está comprovado que não tem só essa questão de redução da quantidade de alimento que a pessoa come. Mas há alterações metabólicas, parece que melhora a função com relação à insulina, com relação a vários nutrientes do nosso organismo. Por isso que diminui diabetes. Exatamente. Diabetes, colesterol, então acaba sendo importante para uma função geral no organismo. Então, não é só parar de comer. Então, há uma mudança de funcionamento do organismo, isso que é importante. Entendi. Doutor Clóvis, essa cirurgia tem um nome? É cirurgia de capela. Capela. Isso. Porque eu já ouvi falar de duas, sleeve e bypass. Isso. Qual que é a diferença? O sleeve seria o seguinte, ao invés de fazer essa retirada, é tirada somente essa parte do estômago. Essa parede daqui. Ela continua aqui, só que retirada essa parte de baixo, então vai ficar um tubo. Só que nesse caso, não há tanta alteração metabólica, é uma redução mesmo alimentar. Entendi. E a custa disso, a pessoa acaba emagrecendo, é bem menos agressiva. E para aqueles casos em que não há uma obesidade tão intensa, ela pode ter um resultado interessante. É. Então, essa daí que o doutor falou que daí cortaria só um pedaço. Isso aqui é a bypass. Não, é o sleeve. Sleeve. Esse é o bypass, que é o capela. Ah, capela e bypass é a mesma coisa. Isso. Produção, a gente consegue mostrar esse vídeo de novo? Bom, para a gente ver novamente, então a bypass, ela é um pouco mais agressiva no que diz respeito a cortar o bucho. Exatamente. Cortou o buchinho, não passa mais muita comida lá dentro. Exatamente. É bem mais agressiva. Ela pode ser feita tanto por via aberta, ou seja, com corte no abdômen, como pode ser feita por videolaparoscopia. Ou seja, coloca umas câmeras lá, alguns buracos, coloca uma câmera, as pinças e é feito todo o procedimento. Então, ele acaba sendo interessante por causa disso. A mais realizada é essa daí. É o bypass. É o bypass, que é essa que a gente mostrou. Sim. Vamos mostrar de novo? Por isso que eu trouxe esse exemplo aí. Vai, doutor. Explica de novo, então. Então, novamente, ele tem o fluxo normal. Então, faz a ressecção desse segmento aqui, ó. Então, faz o corte, esse estômago fica separado. Então, faz a conexão dessa parte do intestino delgado lá com o que sobrou lá do estômago. Entendi. E essa parte aqui, ela é colocada aqui. Daí, tem gente que fala assim, poxa vida, antes cabia uma quantidade de comida, o organismo conseguia captar os nutrientes e agora tá passando pouco alimento e começa a cair cabelo, a unha fica fraca. É fato mesmo? Todo mundo que faz, vai ficar assim? Isso, isso. Tem algumas pessoas que tem uma resposta muito boa e quando fazem a cirurgia, parece que nada aconteceu. Começa a emagrecer e fica, emagrece saudável. Então, tem outras pessoas que já vêm com alguns dissúrbios, porque nem pelo fato, não é pelo simples fato da pessoa estar com sobrepeso ou obesa, quer dizer que ela está bem nutrida. Então, às vezes ela tá com excesso de calorias e realmente vitaminas e os demais nutrientes estão em baixa. Faça a cirurgia, permanece essa baixa e por causa disso começa a ter queda de cabelo, começa a ter dificuldade com a unha. Por isso mesmo, é muito importante o acompanhamento pré-operatório, com o nutricionista, com o psicólogo, pra saber exatamente a condição do paciente no sentido de tolerar bem a cirurgia. Essa é a tua recomendação maior, doutor? Se preparar antes, ver se é isso mesmo que quer fazer. O que a gente tem que tentar fazer é escutar todas as possibilidades que tem em mãos. A questão de atividade física, a questão de alimentação, enfim, avaliar todos os aspectos. Se realmente não teve nenhuma resposta boa, tem uma grande dificuldade ou tem principalmente patologias associadas, a cirurgia acaba sendo interessante. Perfeito. Olha, vocês sabem que o nosso quadro, um dos quadros de maior sucesso que nós temos no programa é um quadro chamado Emagrecendo com a Lu, que vai ao ar toda quarta-feira. Dessa vez tem uma família inteira, pai, mãe, dois filhos emagrecendo com a gente. Já tá no meio do processo e o pai, né, o chefe da família, ele tava com indicação pra cirurgia de redução no estômago, entendeu? Ele resolveu mandar uma carta pra gente e a gente tá acompanhando e ele já, ele tem a meta de 20 quilos, ele já tá quase batendo a meta antes mesmo do quadro encerrar. Realmente é isso que o doutor Clóvis falou, é você tentar esgotar o máximo de possibilidades pra emagrecimento, pra que você não precise passar por isso. Mas a gente sabe que tem pessoas que precisam, né, doutor? Então daí tem que avaliar antes, se preparar, procurar um profissional excelente, um psicólogo pra ajudar. Aham, sem dúvida. Tá bom, querido. Obrigada, viu? Deus abençoe muito sua vida. Obrigada, doutor. Obrigada. Obrigada.